Oi gente, eu sou a Cíntia e vocês estão no canal Decorando e Reciclando. Hoje eu trouxe pra vocês essa cabeceira Capitonê reutilizando uma cama antiga que já tinha uma cabeceira. Vamos lá aprender como se faz? E pra começar aqui eu peguei uma espuma de 1,43 por 60, porque a cabeceira tem 1,45. E aí nós demos a distância aqui de 15 centímetros por 10. E em todas as pontas nós fizemos isso, 15 por 10. Depois nós encontramos o meio e marcamos com um x. Depois entre cada meio nós encontramos o meio novamente. E aí ficaram 5 marcações em cada ponta. E aí pra metade nós fizemos um x encontrando o meio. E por que eu botei pouco Capitonê? Porque já é grosso essa espuma, é um colchão e nós estamos reutilizando. É claro que a gente limpou antes e tá tudo certo. E agora é fazer um buraquinho pra que o botão, quando puxar, fique bem fofinho. Nós estamos usando botões de plástico, porque nós não encontramos de ferro. E agora pra marcar aqui na cabeceira é só apoiar, nesse momento a gente precisa de ajuda. Apoiar e marcar com uma caneta de forma rústica mesmo, pra poder furar a madeira. E aí antes de furar a madeira eu já comecei a preparar mais ou menos como vai ficar aqui o Capitonê. A gente usa um fitilho ou pode ser também um fio de nylon. Então enfia no botão, eu tô usando, tendo a ajuda aqui de um grampo. E aí eu fiz um furo no tecido, enfiei com um grampo já que a espuma é bem grossa. Pra poder pegar lá do outro lado e começar a arrumar mais ou menos aqui fora da cama como vai ficar. O tecido vocês, é o ideal que seja um tecido mais grossinho. Agora se quiser também pode ser um tecido com elastano. E aí aqui eu furei, pode ser um furo fino, porque é só pra entrar realmente o fitilho nos buraquinhos. Pra poder puxar e fazer o fofinho. E aí a gente vai puxando, tá vendo? Enfiei todos primeiro. Usei um calço por baixo do lado da frente da cama, pra poder segurar o peso da espuma. E fui encaixando todos os fitilhos e puxando e grampeando pra poder ficar bem apertadinho. Se você não tiver uma grampeadeira, pode usar também tachinha. E aí vai puxando e vai olhando na frente. É bom sempre ter alguém pra te ajudar, pra ver como tá ficando o tecido, a arrumação do tecido. Depois que tiver puxado todos os botões, aí começa sim a puxar o tecido e grampear. E vai puxar a parte de cima, puxa a parte de lado, a parte de baixo e ficou assim. Agora, a parte de trás depois eu vou dar um acabamento melhor. É porque eu realmente sou muito apressada e quis logo editar pra vocês. E aí não tinha tecido. Mas é só fazer um acabamento melhor atrás com outro tecido qualquer. E o resultado foi esse. Eu acho que ficou muito legal. Deu uma cara nova àquela cama velha, com uma cabeceira bem bacana. Então se vocês gostaram, deixa esse like bem azulzinho. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa as notificações no sininho pra poder receber todos os nossos vídeos, todas as nossas novidades. É isso então. Um beijo e até o próximo vídeo.